Pessoal, bom dia pra todos. Hoje fez dois meses aqui que eu abri essa caixa aqui e quando eu abri essa caixa quando eu resgatei essa mandaçaia eu não consegui encontrar a rainha. Consegui encontrar a rainha da manduri. Eu vou estar abrindo aqui o manduri olhei pessoal olhei na porta e vou também fazer aqui a mandaçaia tá lá dentro tá de fora vou conseguir aqui também abrir essa caixa aqui e vou estar mostrando pra vocês valeu eu vou estar abrindo aqui pessoal eu lacrei assim porque elas estão sabidas pessoal que eu botei a outra milgueira aqui furei um buraco aqui e furei outro aqui olha o que ela fez ela mesmo não tapou você está vendo aqui agora eu vou abrir aqui pra eu estar mostrando pra vocês dentro da caixa tá mostrando pra vocês o que é que a gente coloca esse papelzinho aqui pra livrar de predador predador é mosca as vezes a mosca pode pode botar uma lavazinha nos filhotes dela aí dentro e pode contaminar as abelhas tudo e perder tá entendendo então mesmo eu botando esse papelzinho elas são sabidas elas vedam por dentro essa lateral todinha de fora a fora com essa própria cera aqui que elas capturam no mato eu vou estar mostrando pra vocês se está vedado ou não a mandorinha está aqui me rodando já porque eu estou perto da casa eles aqui já estão querendo pegar a cera a mandorinha aí pessoal no outro palavra aí pessoal já está vedado aqui vocês estão vendo aí a beirada do saco aqui tudo lacrado aquela mesma lacra por dentro já evitando de uma mosca entrar e pôr sua lavaz vocês estão vendo aí que já está deparando aí com a mandaçaia aí tem dois meios que eu mexi nela aqui é sinal que já tem rainha já está fazendo o pote de mel aqui na lateral quando elas começam a trabalhar porque já tem rainha olha a quantidade de cera que ela põe no buraco aqui pelo lado de cá quando elas começam a subir esse ninho assim é sinal que já tem rainha não vou abrir aqui pra eu ver a rainha capturar a rainha mas eu creio que já tem rainha aqui está trabalhando a boca lá embaixo fizeram um termo parecendo um caminho para sair aqui tem um andorinha aqui roubando aqui um pouco de mel que ela entrou aqui com um pouco de mel tem pote aberto tem está fazendo sua postura de boa não vou abrir mais pessoal porque está lacrado aqui não quero desmanchar aqui eles vedou aqui no saco está tudo grudadinho e para eu estar fazendo isso eu vou ver aqui pessoal aqui a postura do ninho dela aqui já veio uma coisa se já tem disco novo já está fazendo disco novo ali pessoal já deu para ver lá na frente que tem um disco novo é sinal que a rainha já está é sinal que a rainha já está aí show de bola e agora eu vou estar abrindo a caixa da mandori que eu estou mostrando para vocês a diferença da mandaçaia para a mandori mas está aí elas entalcaram tudo não é um enxame muito grande porque quando eu peguei eu resgatei ela ficou muito abelha lá no lugar mas já tem rainha eu creio que já tem rainha aí que o disco era muito grande o disco quando eu trouxe sensacional valeu um abraço aí